Bem-vindos de a nossa clara Já marca do 7 do segundo tempo A hashtag é português Na ESPN, 0x0 ainda Jogo que fecha a 19ª rodada Os caras vão pegar na roda Os caras vão pegar na roda Vem trazendo o guard Gonçalo lançou, deu uma escorregada Voltou bem pra fazer marcação Tinha queiria uma falta Pela bola, Luiz Inca Escapou, apitou primeiro, bateu Salvo, Adan Morita toca de cabeça A bola ficando com o Nuno Sai tocando esporte Gira bem no japonês Defesaça do goleiro do esporte Olha a bola esticada pra direita Vai pra cima Segura, traz pro meio Fez o passe Bolão na ponta Cruzamento Passa do chebrite Levantamento forte Que palhaça Ei, tá chamando filha da púdica Não chama palavrão Não chama palavrão Não chama palavrão Não chama palavrão Palavrão é feio Não fala palavrão A bola saiu da esquerda Foi pra direita Chega pro Urego Nossa, uma bomba Ele é um goleiro Aí esse jogo é 1x0 Quem fizeram 1x0 Morita de novo E é bom, velho Jogou ali pro outro lado Trabalhou O Sandius Chegou pro cermite O Sandius Recuperação de bola O Edwards Bom lance Meteu uma caneta No lance do Pedro O Gonçalves vem trazendo ali O pote Inverteu na esquerda Sobrou pro Nulo Levantou pra área de cabeça Outra vez Tira o José Sá Foi muito forte naquela hora Que milhada que deu ali Naquela hora foi muito forte É, a falta do Morita Falta marcada Falta pro Riuac E tudo Nessa sequência Começou com O Boateng batendo E o goleiro fazer uma defesa Espetacular Pois é A melhor chegada do jogo É do João Uma jogada de contra-ataque Do Boateng Com uma excelente defesa Do goleiro Antônio Adan Que salvou A gente tá revendo aí No reflexo Com o joelho direito O Boateng tinha tudo pra matar Ele fez o certo Ele fez o certo E ia procurando O Boateng A espécie na gava Não é possível Não é espécie na gava Não é espécie na gava Não é espécie na gava Acredito que Acredito não Vai acontecer O Rubem Amorim Não vai perder tempo Já tá mexendo no time Certamente pelo que eu vejo na imagem Ele trincão em campo Ele tirou o Nuno Com a 11 Veio o trincão Trincão em 17 Ele também Vimos ali O brasileiro Passa pro trincão Tentou a finta Ela vem de novo Com o Matheus Reis Ajeitou Descolou cruzamento A bola na área Gritou Pegou lá em cima O Jonathan Luiz Mais uma vez Ele antecipa Pra fazer a defesa O Arthur pode chegar na frente